Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou Guilherme e agora eu vou trazer para vocês aonde assistir Coritiba e Flamengo, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Coritiba e Flamengo entram em campo às 19h desta quinta-feira no estádio Couto Pereira, localizado em Curitiba, no Paraná, lembrando que esse ainda é o jogo de ida. Para assistir a partida e não perder nenhum lance, você poderá acompanhar através do Sport TV e do Premier Futebol Clube. Assinando o pacote, você terá acesso ao jogo através do seu celular, notebook, tablet ou televisão. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe nos comentários indicações de conteúdo para a gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho